Vamos lá então, o exorcista, DJ! Tá vendendo! Não, 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 não! Exorcista! Ó, ó! Ó, ó! Peraí, 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 peraí! O Rio da manhã, filha! Eu vou te demitir, DJ! Olha só, a gente traz o cara lá do Rio! Tá dormindo na minha casa aí, dormindo na cama da minha mãe, maluco! Peraí, cara, a neite ponteira, o cara não faz isso, né? O Rio da cama tá só, vai! Vamos lá, ó! Vamos lá, ô exorcista! Ô, exorcista! Amarrado? Agora sim! Agora sim! O Rio da manhã, sai desse corpo de manhã! O Rio da manhã, sai desse corpo de manhã! Ele bateu, jogou, o chefe de licença! O Rio da manhã, sai desse corpo de manhã! Ele bateu, jogou, o chefe de licença! O Rio da manhã, sai desse corpo de manhã! Ele bateu, jogou, o chefe de licença! Ele bateu, jogou, o chefe de licença! O Rio da manhã, sai desse corpo de manhã! O Rio da manhã, sai desse corpo de manhã! O Rio da manhã, sai desse corpo de manhã! Ele bateu, jogou, o chefe de licença! Ele bateu, jogou, o chefe de licença! Ele bateu, jogou! Ele bateu, jogou, o chefe de licença! No final da alegria de vocês As três últimas agora Porque é três e metade de seis e seis no número de diabos A gente gosta dele Se Deus é herés O Palma não tá não, cara A aula deu uma saída, agora a gente tá o venero Se Deus é herés O capeta, o satanás, o diabo Chega tudo, eu vou tomar um top O D2